Nova Era é o nosso café Todos juntos amigos de fé Nosso pão de cada dia Nova Era é só alegria Nova Era é só alegria Nova Era é o nosso café Todos juntos amigos de fé Nosso pão de cada dia Nova Era é a nossa alegria Nosso pão de cada dia Nova Era é a nossa alegria Nova Era é a nossa alegria Nova Era é a nossa alegria